O caminho voa, lá foi Deus Sobre-me, sobre-me As pernas que pisou, mais pisarei Mesmo sendo Deus, fez-lhe sorrir Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus A um do meio como um homem Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Correio Desde a fundação do mundo Não importa se o abismo é razo Só um novo homem Tira você do ar E traz para um novo lugar Para te fazer um homem A imagem de Deus O homem O homem A imagem de Deus O homem A imagem de Deus Hoje O homem O homem A imagem de Deus O homem O homem O homem O homem O homem O homem A imagem de Deus O homem O homem O homem O homem O homem Amagem de Deus Amagem de Deus Jesus faz você Amagem de Deus Hoje há lugares altos Sou meu marido, meu criador Ele é meu e hoje eu sou o príncipe Faço parte desse reino de amor Amém 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 Amém